Fala, filha linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meus jovens, eu já trouxe pra vocês aqui alguns mods envolvendo Friday Night Funkin' e Bob Esponja. Já tivemos o Lula Molusco super atacado, brigando com o Bob Esponja. Tivemos uma semana onde nós enfrentamos o Bob Esponja, o Lula Molusco, o Patrick. Mas dessa vez nós estamos prestes a enfrentar o mod completamente caótico e bem meme do Bob Esponja. Onde literalmente de tudo pode acontecer, é sério. Então vem com nós, você curte os conteúdos, os personagens, deixa o seu like logo no começo do vídeo que ajuda pra caramba, gente. E mais do que isso, se inscreva arrebentando esse botão vermelho e dando aquela badalada gostosa no sino das notificações. São dois vídeos diários pra vocês aqui de Friday Night Funkin', muita coisa bacana. Você vai acabar perdendo se não se inscrever, hein? Para de ser um vacilão. Enfim, não esquece também de conferir o link aqui na descrição das nossas lives lá na buia, que eu tô fazendo com vocês todos os dias, jogando de tudo, trocando ideia com vocês ao vivo e dando muito prêmio também na lojinha que a gente tem por lá. É só assistir a live e resgatar os seus prêmios lá na buia, então não perde tempo. Faz o lojão reforçado, me segue por lá, se ajeita na cadeirola e bora conferir mais um mod de Bob Esponja. O que será que a gente vai enfrentar, hein? Vamos nessa parte! Meus amigos, sejam bem-vindos a Friday Night Funkin' vs. Esponja. O criador do mod deixa claro na tela de introdução que esse mod não está finalizado, não tem previsão de ser finalizado também. É praticamente um projeto inacabado, beleza? Enfim, sem perder tempo, vamos lá! Story Mode, já tem um Bob Esponja ali todo exe, né mano, na tela ali. Nós temos, caramba, quantas músicas! Não dá nem pra ver, mano! É Sponja, Absorve, Abrasive, Bybelous e Serpent. Nós temos a Semana Esponja, a Semana Meme, a Semana Wiki e a Semana... Eita! Semana você tomou um flag do YouTube, hein? Vamos começar pelo começo e a gente vai desbravando e descobrindo as paradas aí, né? O nome dele é Esponja e não é Bob Esponja, tá? Que isso? Tamanho da tela, velho! Tá tudo minúsculo! Olha o tanto... Que isso? Que isso? Mano, é... É arrebentar o botão, velho! Foi? Não, não tem mais. Tem um minuto ainda! De sofrimento e martírio, que mod meme, mano! Pelo menos a gente tem um tempinho de pausa pra descansar o dedo. Meu Deus! Não tem loja, não tem loja, não tem loja, não tem loja nenhuma esse mod essa semana! E a cara do namorado, né? Eu coloquei no fast, né? Talvez tenha sido um erro meu ter feito isso. As próximas músicas talvez sejam todas nessa velocidade. Nossa, mano, eu acho que eu fiz besteira. Eu devia ter colocado no normal. Já era, morri! Olha isso, mano! Parece aqueles vídeos editados no Movie Maker em 2009, tá ligado? Bom, meus amigos, estou de volta. Eu não lembro exatamente onde a gente tinha parado, mas eu coloquei no normal agora, tá? Um pouco melhor, mas não muito não. Olha isso! Será que tem alguma música dessa semana que vai dar pra jogar como ser humano? Ou vai ser um mod de ficar massa dando teclada? Só o finalzinho que teve algum resquício de piedade da gente, né? Eita! Bom, finalmente, né? Uma música normal. Tem dois Bob Esponja ali, vocês viram isso? Tem dois Bob Esponja. Legenda por Sônia Ruberti 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 Mano, eu acho que isso aqui chega a ser humanamente impossível de passar, tá ligado? É isso, Semana Esponja, liberamos a Semana Meme Ah não, todas as semanas estão liberadas Não, tava com cadeado, eu lembro bem Ó, agora a gente tem duas músicas só Não, na verdade três antique jadi, aqui, vamos embora Então, enfim, vamos lá, no meu amor de novo cosmo, hein, ai, não tem a namorada no fundo ainda, mano O que que tá acontecendo? Ok, vambora É, no slow fica minimamente jogável O que tá acontecendo? Música Mano, as vezes vem tanta nota que parece uma letra Vem tipo uma letra E assim, ó De nota, tá ligado? Tem que apertar duas aí, numa aí Pessoal, a segunda música desse mod bugou, véi Não consegui abrir Eu vou tentar abrir pelo Freeplay Esse aqui, ó Não vai abrir Então vamos pra outra Vamos pra IP, né? Não vai também, mano Ah, olha só Aqui, ó São os old charts, entendeu? É tipo as notas antigas São as mesmas músicas Então bora fazer o seguinte Vamos jogar a semana A semana do flag, véi A semana do copyright E o nome dela é Copyright Evasion É a música feita pela Viacom A Viacom é a empresa que detém os direitos autorais do Bob Esponja Isso aqui deve ser uma crítica aos Strikes da Viacom Nos vídeos do YouTube, né? Do Bob Esponja Caramba, olha o tamanho da Viacom, véi A Viacom é a empresa que detém os direitos autorais do Bob Esponja Engraçado, mano Esse mod é um completo caos Todas as músicas são um completo caos Nada que faz sentido E não é pra fazer mesmo É isso aqui, ó Eu sou do Bob Esponja Que é isso aqui, ó Mas a minha amiga Algumaso Quisca É isso aqui, ó É isso aqui, ó Porque eu ainda ele soube Ufa Quase que eu fui pra vala ainda Gente, é isso, é o mod mais caótico e sem sentido do Bob Esponja já inventado pelo ser humano A gente morreu várias vezes aqui, vê o que acontece, né? Fica só o microfoninho ali É isso, mano, é o Bob Esponja maluco doido de pedra, velho Esse foi o mod de hoje Olha, eu falei pra vocês no começo do vídeo que era um mod caótico Mas eu não imaginava que era tão caótico desse jeito como a gente viu aqui, né? Como eu disse pra vocês, infelizmente esse mod não está terminado Não tem a menor previsão de ser finalizado Então eu decidi trazer ele pra vocês Eu gosto de esperar as coisas ficarem prontas Mas nesse caso, infelizmente, é isso Provavelmente nós não teremos mais atualizações Mas o que você aí do outro lado da telinha achou disso tudo Comenta aqui embaixo que eu tô sempre muito curioso pra ler a opinião de vocês E mais do que isso, as sugestões de vocês De outros mods, semanas e coisas criativas, engraçadas, difíceis e impossíveis Que eu possa trazer aqui neste canal Bom, como sempre, enquanto a tela está devidamente borrada Vou deixar outros dois videozinhos legais que eu separei pra vocês aqui do lado Se tiver com preguiça, clica na playlist aqui completa de Ferdinand Funk Quem assiste até o dedo cair Botão do vacilão aqui em cima, ó Plim, plim Clica, se inscreve, manda pra 5, 10 amigos Vamos rumo a 2 milhões Toda a ajuda de vocês é super bem-vinda Tamo junto, se cuidem Meu irmão é Santiago Nos vemos no próximo vídeo Xala, baia, zê Tchau, baia Tchau, tchau